Sobre ouvir, geralmente falamos só o que queremos falar e ouvimos só o que queremos ouvir. Chegou o momento de analisarmos tudo e reter o que é bom. Se você ouve apenas aquilo que você quer ouvir, então você só fará aquilo que você quer fazer. Quem é que está me entendendo? Você tem que ouvir aquilo que você quer ouvir e ouvir aquilo também que você não quer ouvir para analisar. Porque você, eu e todos nós, podemos estar inteiramente errados. Inteiramente errados. E o problema do errado, que não ouve ninguém, é que ele só vai descobrir que estava errado quando o fracasso lhe bateu a porta. Então, geralmente nós só ouvimos aquilo que queremos ouvir e só falamos aquilo que queremos falar. Então chegou a hora de nós cumprirmos a briba. A briba é a briba. que diz, analise tudo e retém o bem. Alguém te dá um conselho? Você não é obrigado a aceitar esse conselho. Mas é bom você dar uma analisada nele. Que possa ser que esteja na real. Mas não. Eu só quero ouvir o que eu quero ouvir. Eu só quero falar aquilo que eu falo. E pronto. Então você é você, você é você, vezes você é igual a você. E tudo que você fizer é aquilo que você pensa e pronto. Então, todos nós devemos analisar tudo e reter o bem. Até o grande Salomão, o homem mais sábio, segundo a própria Bíblia, de todos os tempos, ele tinha cerca de 300 conselheiros. Ninguém aceita conselho, mais de ninguém. E às vezes está assim. O tolo só aceita conselho de tolo. É o briguento só aceita o conselho de briguento. Então vai se formando um círculo. Quem que está me entendendo? Senhor, 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 meu gatinho, ele é tão sabido. Então, a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fala, Chiquinho. Quem tem ouvido para ouvir, ou vá. Ah, então, às vezes a gente não tem ouvidos para ouvir. Você chega para uma pessoa que quer ficar deprimido e diz para essa pessoa mil vezes, você é bonito, você é lindo, você é maravilhosa. Você é bonita, você é linda, você é maravilhosa. Você é linda, você é bonita, você é maravilhosa. Ela não vai ouvir. Não. Porque ela não quer. Então, de repente, você diz, mas essa pintinha que tem no seu nariz, O quê? É a pintinha que é... Você não precisa nem terminar a frase. Essa pintinha que tem... Ah, essa pintinha no meu nariz. Está vendo, está vendo? Eu sabia que você achava eu feia. Então, porque a pessoa espera aquilo, quer aquilo e só busca aquilo. Quem é que está me entendendo? A Bíblia diz que a gente não deve andar segundo conselhos de ímpios. Mas devemos ouvir. E ter cuidado com as nossas emoções. Nem oito e nem oitenta. Nem lápá, nem leipá. Nem lápapá, nem leipepé. Então, a gente tem que ser dosado a vida e ouvir. Ouvir, prestar atenção, analisar tudo e reter o bem. Quando você andar sobre a terra, não seja como aquelas pessoas que só escutam aquilo que é para escutar. E por incrível que pareça, às vezes tem parte do nosso coração que já está esperando só uma palavra. Pessoas que têm problemas com doença espiritual, se você disser que ela vai ficar boa, ela não vai acreditar. Se você disser que é a cura, ela não vai acreditar. Porque ela está programada para ficar doente e morrer. Os espíritos programam a mente da pessoa. A pessoa que quer ficar só, ela não vai arrumar ninguém. Pode pegar um homem e esfregar na cara dela, ou pegar uma mulher e esfregar na cara dele, mas ele não vai dizer, cadê? Não tem, cadê? Onde é que não tem? Porque ele está programado a mente. Chegou a hora de nós desprogramarmos a mente com crenças limitantes, pragas e maldições, e programarmos com a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que vem à tua mão, faz. Analisa tudo, analisa tudo. O rapaz chegou pra mim e disse, pastor, não aparece uma mulher na minha vida. E eu conheci a vida dele. Aí eu disse, olha, teve Ana. A Ana era alta demais. Teve Fabiana. Ah, Fabiana era muito chata, certo? Teve Chiquinha. Ah, mas Chiquinha não era crente. Teve Tontonha. Ah, Tontonha, meu amigo. Sei lá, eu não separezei muito com ela, não. Teve Mariquinha. Ah, Mariquinha era muito alta. Teve Maricona. Ah, Maricona era muito baixa. Então, quando eu percebi, conversando com ele, eu percebi que já tinha umas dez mulheres corrido atrás dele desesperadamente. Daquela que fazia tudo por ele. Teve até uma que a família viajou toda pro Rio de Janeiro e ela disse, eu só viajo se ele não me quiser. Se ele me quiser, eu não viajo. Eu fico aqui na casa das minhas tias e se ele me quiser, eu viro mulher dele. Uau! Essa estava decidida, não estava? A família todinha, porque a família era de sofoneiro, né? E ela disse, eu gosto de fulano. Qual era o defeito dela? Era alta demais. Para ele, né? Ele dizia isso na cabeça dele. Aí ela disse, eu só viajo para o Rio de Janeiro. se você não me quiser. Se você me quiser, eu fico aqui na casa das minhas tias e você namora comigo e depois eu vi a sua mulher. Olha, um dia antes dela viajar para o Rio de Janeiro, ela foi na casa dele e disse, e aí, você vai me querer? Aí ele disse, não, porque eu não estou preparado. Jesus Cristo, Deus, Ave Maria, que nem Deus Pade e tal. E aí ela foi embora para o Rio de Janeiro, né? Então, às vezes acontece coisa e a gente não vê. Às vezes a gente tem oi, oi. Sabe o que é oi? Oi! Às vezes a gente tem oi e não vê. Às vezes a gente tem ouvida, ouvida e não ouve. A gente só quer ouvir aquilo que a gente quer. Então, nós se lasquemos. Sabe o que é se lasquemos? A gente tem que ser como um radar. Pito. 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 E quando as oportunidades virem, é a gente analisar, olhar a terra. Olha a terra, observa a terra, disse Deus para Israel. Observa, velho. Quantas oportunidades nós perdemos, porque nós não analisamos. Nós não analisamos, a gente não vê. Não. Não, 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 não. A gente não faz aquela análise. Análise, anamnésia é, anamnésia é, palavra bem legal, anamnésia é. Então, aquilo que vier, né, aquilo que vier, você analise. Cristo diz, analise, veja se é a terra mesmo, observa. Não, não. Aí, outra irmã da igreja, ela sonhou que ela casava com um homem de olhos verdes. E aí, todo homem que tem outro tipo de olho, não era suficiente para ela. Primeira coisa que ela olhava era para os olhos do cara. não é verde, é marrom, não é verde, é preto. E aí, ela estabeleceu isso aí. Mas os olhos verdes eram apenas um código. Podemos nos enganar, né, quase ficou moça velha, mas quase, triscando na, foi. Graças a Deus que ela se acordou antes. Então, analisa tudo e retém o que é bom. Quem tem ouvidos para ouvir, ouva. Ouva. É. Sabe o que é ouvar? Então, as pessoas que elas têm uma vida temática, depressão, doença, abandono, que chamam vida temática, do mal, né? Você tem que ter uma vida temática do bem. Superação, vida, elas têm um tema na vida dela. Elas seguem um tema como se fosse um programa de computador. Então, elas só escutam aquilo que é para escutar. Como aqueles robôs que existem na internet, que o cara bota assim, chato, aí tudo que todo mundo fala de chato aparece. 380 milhões de pessoas falaram chato. Fulano falou chato, ciclano falou chato. O robô só acha chato. Então, tem um outro robô que você bota assim, passarinho. Você joga o robô, você joga no Google, aí ele sai, passarinho, passarinho, passarinho dourado, passarinho verde, passarinho fulano, fulano, ele fala todo mundo que falou passarinho. Então, esse tipo de robô existe na gente também. É. E, às vezes, fazemos isso de uma forma inconsciente. E quem tem ouvidos para ouvir, ouva. Quem não quer ouvir, não ouve nunca. Nunca. Deu dunque a cá, dunca. Por que não ouve? A pessoa quer enfinhar no ouvido, mas não entra. Quer fazer com que os olhos vejam, mas não veem. Não era aqueles caras que andavam atrás de Jesus? Eles viam, mas não ouviam. Eles ouviam, mas não ouviam. Então, escute bem, ó. Você vai para um lugar, aí você escuta, a estrada é maravilhosa, tudo é muito bom. Certo. Glória a Deus. Aí vem um, mas tem uns buracos surpresas. Opa, buracos surpresas, aquilo que vem de repente. É. Aonde? Ali perto, não sei de que. Ah, hum. Aí você já faz sua análise. E olha ao seu redor. Deus sempre te dá oportunidade de viver e viver bem e feliz. Aproveita, tá? Agarra a bênção. Agarra o anjo. A Bíblia diz que Jacó foi passando no Val de Jaboque e percebeu, né? Percebeu que ali habitavam anjos. então Jacó sabia que Miguel estava por ali. Então ele passou a família e voltou. Seja atento como o cego de Jericó que era cego mas ele viu quem é que está aí? Quem é essa multidão? É um tal de Jesus de Nazaré. É? Ele não ficou pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não, ele é aquele que cura as pessoas. É. Jesus Filho de Davi! Jesus Filho de Davi! Ele começou a gritar, velho. Hoje a gente quer ter um trabalho muito pouco de abrir a boca. A gente já quer tudo mastigado e cuspido na nossa boquita. É, boquita é boca em espanhol, tá? Aprende a falar espanhol, menino. Então, veja as questões. analise tudo e retenha o bem. E você, ó, ó, chegou uma proposta para você, você, vamos analisar essa proposta? Custa analisar? Hum? Custa analisar? É, é, é como uma menina lá na igreja, o cara, a outra falando, ai, fulano, mora lá no sítio, ele está doido por tu. Aí ela pensou, um matuto véi, com um pé de burro na boca, com roupas desbotadas, é, todo queimado do sol. Não, não é, Deus me livre, véi. Eu vou ter esse exemplo aqui. Deus, não, 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 rapaz, fulano é o filho de São Antônio, lá do sítio, não é? Nada, não, 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 Deus já disse que vai ser por aqui mesmo, às vezes nem Deus disse. Aí o rapaz, passou-se o tempo, o rapaz mandou recado, disse que vinha, ela disse que não precisava vir, que não estava afim, tudo bem, passou-se o tempo, de repente, na frente da igrejinha, a igrejinha vai abalar, vai abalar, quando Jesus vier no mundo, vai abalar, vai abalar, e para um raluca, para o quê, vai? Uma raluca, zero quilômetro, aí desce um jovem, grandão, todo exarreradão, dois metros de altura, com botas, Relógio de ouro Aí desce o veinho, que é o dono do sítio E desce ele, que é o filho do dono do sítio Na verdade não era um sítio, era uma fazenda Aí desce uma dondoca Tem que ser nessa igreja, é? Aí ele, é, aqui mesmo Aí ela olhou e disse Olha aí, é ele Aí ela, um gato, velho Homem bonito Olha o tamanho, baita macho Baita homem Ela é filha do veio O veio vem do outro lado O veio vem do veio, o meu filho O veio vem do veio Já com cabelo em branco, a veia também Pera aí pra sua mãe, pera aí pra sua mãe Bora pô, vamos pô E aí ele entra na igreja, assiste o culto Todo mundo olhando, parece um alemão Fazendeiro Meio mundo de boi nas costas Eita, isso é bom, né? E ela só babando E a menina, ai tá bom Terminou o culto Aí todo mundo, pai do senhor Ele não é crente não, tá? É, mas ele gostava de uma crentezinha No final Ele se aproximou da irmã Sou eu que mandava recado pra você Ela É você mesmo É, eu Eu vi você uma vez Não sei aonde E gostei muito de você Eu sabia que você era dessa igreja Aí eu mandei um recado pra sua Olha isso, amiga, ai, tudo bem? Aí é claro que a mulher dele já chegou junto, né? É que a mulher é rival uma da outra, né? A mulher, bora, amor, bora, amor Calma, mulher Bora, amor, vamos, vamos Vamos que a gente vai pra churrascaria comer picanha Vamos, vamos Ele, calma, calma, peraí Que a mulher é sabida A mulher conhece outra, né? Acho que ela olhou e disse Rival 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 Concorrência 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 Pipito Pipito E aí a irmã É a baba Eu não vim porque eu tava muito ocupado Meu pai já tá muito velho Quem tem que tomar conta da fazenda sou eu Três mil bois, né? É difícil a gente tomar conta de três mil bois Eu tô bem errei Eu não vim aqui Mas eu casei, né? Casei com a filha do outro fazendeiro Sabídio Fazendeiro do vizinho É, né? Mas valeu aí, viu? Valeu E a mulher, bora, vem Vamos Vamos Tá certo Chama logo esse cara Tourão bonito Grandão Olha lá É Baba baby Baba baby Tchau Aí a dona doca Tchau Otara Então preste atenção Quem é que tá gostando de mim? É fulano Como é ele? Quem é ele? Qual é o telefone dele? Ele faz o quê? Deixa eu falar com ele? Como é que ele? Tá entendendo? Como é que ele é? Ele é tonhão? Ele tem as pernas grandes? Como é? Não Cuidado Que todo pensamento é torto Quem diz isso era minha mãe, né? Todo pensamento é que nem homem É torto É torto Assim, ó É Então, assim Todo galho é torto E todo pensamento é torto Às vezes a gente pensa Uma coisa É outra Por isso que a Bíblia diz Analisai tudo E retenha o bem Deus mandou analisar Israel Aí os caras disseram Né? Tem gigante É, manda leite e mel Mas tem não, véi É muita, né? Então Não fique nessa de você querer escutar Só aquilo que você escuta Sabe por quê? Se você escutar Só aquilo que você quer escutar Então você vai viver uma vida círculo Você vai ter uma ideia E vai morrer nessa ideia Então você tem que ponderar Mastigar Tem coisa que a gente come sem mastigar Mas tem coisa que a gente tem que mastigar Então a vida Você tem que experimentar Olhar Observar Palavras Conselhos Pessoas Situações Pra ver se dá E pra ver se não dá Porque tem coisa que parece ser boa E é ruim Tem coisa que parece ser ruim E é boa Ok? Então analise tudo E retenha o bem E ova Ova